Suspeita de fraude na coordenação da Regional de Ensino de Sobradinho, houve prisão e busca e apreensão. 17 mandados de busca e apreensão, duas prisões e um rombo de milhões de reais. Este é o balanço inicial de uma operação realizada nesta manhã pela Polícia Civil na Regional de Ensino de Sobradinho. Foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão. No entanto, durante as buscas, dois dos alvos foram presos em flagrante. Inclusive o próprio atual coordenador regional foi preso em flagrante porque guardava em sua residência um armamento sem registro. E outro alvo também foi preso em flagrante pelo mesmo motivo. Além de ter sido preso em flagrante, esse coordenador regional também foi afastado de suas funções. Apenas durante o ano de 2022 e tendo por base somente a Regional de Ensino de Sobradinho, esse grupo de empresas recebeu ao todo cerca de 8 milhões e meio. Porém, o valor pode ser bem maior se estendermos as investigações para as outras regionais e aumentar o período investigado também. Sua grande maioria eram empresas de reformas e construção em geral. Eram contratadas para reformar algumas escolas, construir algumas expansões das unidades escolares. Porém, o que tudo indica, os valores que ali constavam foram superfaturados. As investigações começaram no fim do ano passado, após denúncia de que a Regional de Ensino estaria superfaturando em valores contratados para realizar obras em escolas em Sobradinho. Essa investigação deflagrada no final do ano passado tinha como foco a Regional de Ensino de Planaltina. Após deflagrarmos essa operação, recebemos denúncias de que fraudes semelhantes ocorriam na Regional de Sobradinho. Verificamos a procedência do que foi dito. Verificamos uma preponderância na contratação de um mesmo grupo de empresas. E essas empresas constatamos que, embora fossem nomes de sócios diferentes, na realidade estavam vinculadas à mesma pessoa. Além disso, uma outra empresa que também costumeiramente era contratada, com indícios de simulação de concorrência, repassou quantias à então coordenadora regional. Essa então coordenadora foi nomeada para outro cargo no início do ano. Entrou um novo coordenador em seu lugar. E constatamos que esse novo coordenador praticava fraudes semelhantes. Chegamos à conclusão de que ele era o proprietário real responsável por uma das empresas que passaram a ser contratadas pela Regional de Ensino de Sobradinho. Vamos analisar todo o material que foi apreendido para verificar se há participação de outras pessoas e verificar também para onde o dinheiro, no final das contas, chegava. Se há participação de alguma autoridade, de algum parlamentar que destinava as emendas para o programa e eventuais provas que forem surgindo ao longo das análises. Em nota, a Secretaria de Educação informou que anuncia a implementação bem-sucedida no cartão PEDAF, nas coordenações regionais de ensino, a partir de setembro deste ano, para promover a utilização transparente e eficaz dos recursos e agilizar ainda a prestação de contas. Sobre a Regional de Ensino de Sobradinho, especificamente, esclareceu que o Ministério Público e a Polícia Civil têm acesso aos processos das prestações de contas referentes aos anos de 2021 e 2022 e que foram devidamente analisadas, concluídas e atualmente estão em fase de apuração na tomada de contas especial da Secretaria de Educação. A pasta reafirma o compromisso inabalável com a legalidade e também assegura que todas as medidas administrativas necessárias vão ser adotadas. E destaca ainda que a Secretaria mantém colaboração plena com a Polícia Civil e com o Ministério Público, fornecendo prontamente todos os dados solicitados. Uma hora e sete minutinhos.